Próximo domingo a partir das 7 horas da manhã, aqui da beira do rio Peixoto, uma verdadeira força tarefa será desenvolvida. Justamente para retirar do rio e de suas margens sujeiras como essa. Olha só, resto de plástico, sobras de materiais de pesca e também restos de embalagem de refrigerante, entre outras sujeiras, que pode sim comprometer a qualidade da água. Essa ação que será desenvolvida no domingo é uma ação promovida pelo Lions Club da cidade de Matupá, que buscou parcerias com a Câmara de Vereadores aqui de Peixoto de Azevedo, a Colônia de Pescadores Z21 e também a Secretaria de Meio Ambiente. Essa já é uma ação que o Lions Club faz todos os anos, porque ela é uma das frentes em que o Lions Club trabalha, que é a preservação do meio ambiente, e nós sempre fazemos alguma ação voltada ao meio ambiente, recolhimento de lixo, alguma coisa assim. E já há dois anos nós viemos fazendo aqui no rio Peixoto, que é um local de visitação de muitas pessoas aqui da região. Não poluído, mas está sujo, as pessoas vêm passar o final de semana e acabam esquecendo o seu lixo. Então com essa ação nós queremos mobilizar toda a população para que recolha o seu lixo, esteja sempre buscando preservar, fazendo ações em relação ao meio ambiente. Como era uma ação sempre realizada somente pelo Lions Club, agora realmente com o apoio da Colônia de Pescadores e também da Câmara Municipal, Prefeitura aqui de Peixoto. Então nós temos certeza de que é uma ação que vai ficar muito maior, preservando uma maior parte do rio, conseguindo abranger uma maior parte do rio. Parceiros dessa ação, a Câmara dos Vereadores de Peixoto de Azevedo, além de apoiar essa ideia, não irá medir esforços para garantir a preservação do rio Peixoto, que tem sua importância para as duas cidades, além de ser uma das nossas maiores riquezas. Com certeza, eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer aos companheiros do live que estendeu o convite à Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo para essa brilhante parceria, não só também o Lions, mas também a Colônia de Pescadores do Rio Peixoto. E estendemos também o convite ao nosso secretário de meio ambiente, que o Flávio de Prontidão está aqui também para nos auxiliar naquilo que for preciso, é uma pessoa que entende da área de meio ambiente, é formada nessa área. Então nós somos com pessoas capacitadas na sua volta e com pessoas capacitadas, quem ganha com isso é o rio Peixoto de Azevedo. Então, domingo agora, nós vamos ter essa campanha de limpeza do rio Peixoto, que a responsabilidade do rio Peixoto não é só do município de Peixoto, envolve também o município de Matupá. Então, o Lions de Matupá, que sempre fez essa campanha brilhantemente, fez esse convite à Câmara, a Câmara aqui representada por mim, vereador Caçula, que aqui está, nós de prontidão resolvemos apoiar, porque é um projeto bonito, uma responsabilidade. A questão do rio Peixoto é responsabilidade não é só de Peixoto, é de todos, é de todos nós, é da população de Peixoto de Azevedo, é de Matupá. O que nós queremos conscientizar com essa campanha, as pessoas que sempre vão no rio pescar, tomar cervejinha, o rio é nosso. Agora, se o rio é nosso, nós também temos que cuidar. Não é só levar, digamos, a lata de cerveja para tomar, mas tem que trazer de volta, nós temos que ter essa consciência. Levou qualquer vasilhame para o rio Peixoto, leva, mas traga de volta. E essa campanha é para isso, é conscientizar essas pessoas que frequentam o rio Peixoto de Azevedo. Porque se nós não cuidar, tudo que não cuida, morre uma planta, se você não cuidar dela, se você não molhar, se você não regar, se você não adubar, vai e ela vai morrer. E o rio Peixoto não está sendo diferente. E a responsabilidade, nesse momento, de cuidar do rio Peixoto é de todos. Então, eu quero estender o convite a toda a população de Peixoto de Azevedo, as pessoas que gostam de frequentar o rio, que tem seu barco aí, em nome da nossa presidente aqui do Live, estou estendendo em nome da Câmara Municipal de Vereador, em nome da Secretaria Municipal também de Meio Ambiente e a Colônia de Pescadores, eu quero estender o convite a todas as pessoas que têm seu barco aqui, venha aqui no domingo, venha nos prestigiar, venha nos ajudar, porque a responsabilidade da limpeza do rio Peixoto não é só dos clubes de serviço, é de todos nós. A Secretaria de Meio Ambiente de Peixoto também é parceira desse projeto. O secretário de Meio Ambiente, Flávio Borges, sempre foi empenhado em não só preservar essa riqueza natural, bem como sensibilizar e conscientizar a todos da importância que o rio Peixoto representa para essa região. A preservação do rio é a questão da vida, é o nosso ícone, é uma linha muito tênua entre evolução e morte. Então nós precisamos da água, a água é vida, fala-se isso, é um ponto que sempre o pessoal está tocando, sobre a água. Peixoto de Azevedo foi um grande rio que dá sustentabilidade para o nosso município, que vem segurando o município na questão de extração mineral, nós vimos a história dentro da nossa historicidade, do nosso município. Nós também sabemos que tanto Peixoto de Azevedo quanto Matupá sobrevivem do rio, alimentam os dois municípios, e por isso essa incumbência dos dois municípios estarem protegendo o rio Peixoto. Essa necessidade é delegada a todos os munícipes, tanto de Peixoto de Azevedo quanto de Matupá. Nós temos que estar juntos com essa grande preocupação, não deixar os predadores, as pessoas que vêm predar o nosso rio, e sim colaborar. Não é proibido pescar, não é proibido extrair minério do nosso rio, mas que façamos isso com uma legalidade, de uma forma racional, e assim nós vamos continuar, porque a água está aí, e nós precisamos dela, e não deixar esse minério ser tão finito, e sim infinito, porque nós cuidarmos do de hoje para os nossos filhos amanhã, e também sensibilizar os nossos filhos para que cuidem disso também. Às vezes nós preparamos o ambiente para o amanhã, mas nós preparamos os nossos filhos para cuidar do ambiente amanhã. E através dessa educação ambiental que o pessoal da Câmara, do Lions, da própria Z21, da colônia de pescadores, estão fazendo juntamente conosco na Prefeitura, dá essa alavancada de sensibilização para toda a comunidade. E assim eu agradeço a todos, espero que todos estejam aqui no domingo, participando, se não puderem ir no rio, mas venham, pelo menos se fazer presente e observar o que está acontecendo. A natureza depende de nós.